O Range Rover Evoque voltará a ser produzido no Brasil. Anúncio foi feito pela Land Rover. A Land Rover volta a produzir o Range Rover Evoque no Brasil. Atualmente importado da fábrica de Hollywood, na Inglaterra, o SUV Premium, que revolucionou o mercado no lançamento de sua primeira geração há nove anos, voltará a ser produzido na fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro, no último trimestre deste ano. Ao começar a ser produzido no Brasil, o Range Rover Evoque dividirá espaço na linha de produção com o Discovery Sport. Para a produção do modelo, a fábrica passou por um robusto processo de modernização e, com isso, o Evoque Nacional entregará o mesmo grau de tecnologia, luxo e conforto que a família Range Rover entrega em todo o mundo. O nível de empregos da fábrica agora ultrapassa a marca de 400 funcionários e, como parte da modernização neste mês de maio, foi inaugurada a exclusiva operação de restauração de carros clássicos das marcas Land Rover e Jaguar na planta da Itatiaia. A nova geração de Range Rover Evoque será montada com a mesma plataforma apresentada na versão importada, que introduziu novos itens de tecnologia e agregou ainda mais conforto ao veículo. Agora, no modelo 2021, foram apresentadas cinco novas opções de cores exteriores, sendo que duas são pinturas da paleta Especial Metallica Premium. No interior, o modelo recebeu novo volante revestido em couro, alinhado com a linha Range Rover, com design moderno e refinado, e novos botões de interação com o painel de instrumentos digital e controle de cruzeiro. Logo atrás da direção, novas aletas de troca de marcha, agora em alumínio. Para os bancos foram introduzidas novas opções de revestimento, entre elas o couro Windsor. O modelo recebeu também nova câmera 360 graus e a função capô transparente, um sistema de câmeras inteligentes que permitem ao motorista visualizar o terreno à sua frente, logo abaixo do capô. O sensor de profundidade, sistema que monitora a profundidade da água, perfeito para a travessia de rios e pequenos alagamentos, completa o pacote de equipamentos do veículo. O Evoque, que esteve na linha de produção local entre 2016 e 2019, retornará a Itatiaia fortalecido, aumentando sua presença no segmento premium, desde seu lançamento e registrando importantes números de vendas no mercado brasileiro. A Land Rover começou o ano com a liderança absoluta no segmento de SUVs grandes, atingindo 36,3% de participação de mercado no primeiro quadrimestre de 2021. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma